O Ministério Público realizou hoje a quinta edição da Operação Leite Compensado. A fiscalização no Vale do Taquari prendeu proprietários de indústrias de leite acusados de alterar a composição do produto. A TVA acompanhou a ação, a repórter Silvana Granja tem as informações. Terminou agora há pouco aqui no município de Estrela a entrevista coletiva com os promotores responsáveis pela operação, onde também esteve presente subprocurador-geral de Justiça para assuntos institucionais, Marcelo Dornelis. Essa é uma operação diferenciada das anteriores porque chega até a indústria. A quinta fase das investigações da Operação Leite Compensado, deflagrada há um ano, prendeu três pessoas hoje pela manhã no Vale do Taquari. O trabalho começou às seis horas, quando foram presos Hércio Vanor Klein, proprietário da empresa Avilat, e Sérgio Seualt, dono da indústria de laticínios home. Os dois foram abordados em suas residências em Teutônia e Arroio do Meio. Em seguida, nós acompanhamos a prisão da terceira pessoa, o responsável pela política leiteira da Roma, Jonatas William Kronbauer, que tinha acabado de chegar na empresa no município de Imigrante. Segundo as investigações do Ministério Público, os três davam ordem para que subordinados corrigissem a acidez do leite cru que estava se deteriorando, com citrato, soda cáustica, bicarbonato de sódio, água oxigenada, entre outros. Simultaneamente, as prisões também foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em dez municípios do Vale do Taquari e Estrela Silvana Granja. O Transurb iniciou nesta quinta-feira a operação comercial nas estações Industrial FENAC e Novo Hamburgo. A cobrança de R$ 1,70 começou a partir da abertura das estações, às 5 horas da manhã. Em abril, cerca de 410 mil passageiros utilizaram as novas estações de Novo Hamburgo. O projeto desenvolvido do presídio Madre Pelletier, em Porto Alegre, pretende trazer um pouco mais de cor e alegria para um ambiente de convivência entre detentas, familiares e funcionários. Um ambiente mais acolhedor e humanizado. É assim que filhos e filhas das detentas do Madre Pelletier vão encontrar suas mães neste final de semana. O projeto Liberta deixou o espaço mais colorido. Muito bonito, porque os filhos da gente tem um incentivo de não ficar tão triste na visita, eles veem umas cores alegres, e eles ficam mais tranquilos, conseguem se divertir, brincar, para lá e para cá, porque antigamente não existia brilho, eram só as paredes cruas. A expectativa é para uma festinha para sábado, para as crianças, que as minhas filhas sempre vêm, me veem, e uma expectativa para elas verem esses desenhos aí, que elas vão curtir, eu sei que elas curtem a FU, tem aqueles do pátio ali, ficou bem legal essa expectativa, curtir com elas no sábado, porque no domingo, dia mesmo, é outra galeria. O projeto leva a arte para as casas prisionais e torna o ambiente mais humanizado. Este espaço significa todo o acolhimento e a inclusão, porque no momento que a mulher vem presa, há toda uma desestruturação familiar. Agora, no Dia das Mães, é um momento onde fica muito difícil para essas mulheres que estão aqui, nesse ambiente, estarem longe dos seus filhos. Então, a ideia do projeto Arte Liberta é poder deixar esses espaços mais acolhedores, trazer arte, cor e alguma mensagem. A gente aproveitou, já que a coordenadoria da mulher nos ajudou a trazer esse projeto, é a segunda vez que o pátio, que o muro externo da penitenciária também foi eles que pintaram. Então, a gente aproveitou já essa segunda vez de trabalho para aproveitar para ajeitar o pátio, organizar, pintar, para ter um ambiente mais tranquilo para as crianças e alegre também. O dia a dia das apenadas é de estudo e trabalho. Eu trabalho das 8 às 5 da tarde, tenho um intervalo das 5 às 6 para tomar banho quando a gente sobra para a conferência, na galeria, e estudo das 6 às 9. E chego, janto e descanso, para tudo começar o outro dia. É bem produtivo, porque na verdade a gente não sente muito, não fica pensando nos problemas, nas coisas que a gente não pode resolver. É uma distração e ao mesmo tempo também uma ajuda financeira, que a gente pode dar um presentinho de vez em quando para as filhas, para a família. É bem bom. Última informação, morreu nesta manhã, aos 75 anos, o cantor Jair Rodrigues. Ele estava em casa no município de Cotia, em São Paulo. Ainda não foram divulgadas as causas da morte. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição às 7h30 da noite. Voltamos amanhã, ao meio de 30, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho